4 de dezembro de 2016, grande ansiedade central, a maior delas, entre a mais esquerda do rio Adriana e a mais direita do rio Pochi. Identificado mais um ninho, mais um versário, nidificação das tartarugas marinhas. Não vamos alterar o local do versário, em função de ser um local de eclosões epidêmicas e, certamente, a não alteração desse ambiente garantirá eclosões. A nossa preocupação é com esses veículos automotores que circulam por essas áreas e o Poder Público Estadual, Federal e Municipal, apesar de avisado com insistência, estão silenciosos e há bastante tempo. Enquanto isso, sob sacrifício e vulnerabilidade, as tartarugas me desovando nessa área. Cururipe, Alagoas, Brasil.